Pra você pegar a conquista, sabedoria de Dionísio e ameaça exagerada, você precisa passar pelo desafio de Damocles, ativando todas as espadas no teto e passar por esse desafio sem levar dano. Faça o seu caminho até o outro lado da câmara, pegue a chave de Damocles e salve o jogo pra facilitar sua vida. Essas conquistas são puramente teste de paciência, você precisa andar lentamente em direção a todas as espadas e fazer todas as espadas caírem, ao mesmo tempo que você não leve dano de nenhuma espada. Se você levar dano de apenas uma única espada, dê load game, volte pro seu último save, que nesse caso, é quando você pegou a chave de Damocles antes das espadas estarem ativadas e recomece o desafio. Olhe para o teto, procure as espadas, procure por todas as espadas em todos os cantinhos e vá andando lentamente até elas, pra que elas caiam no chão e não te peguem. E se você fizer tudo certinho, você não terá problemas em pegar essas duas conquistas. Se você estiver com dificuldades em pegar as conquistas desse jogo, clique no vídeo que está aparecendo na tela, pra você ter algumas dicas e também orientações de como facilitar a sua vida pra pegar as conquistas desse jogo e também a platina. Um grande beijo pra você e até a próxima. Fui!